Olá, esse é o GPS Entrevista. Eu sou Jorge Eduardo Antunes, publisher do GPS. E como você está ouvindo, o coração do GPS está pulsando dentro da Casa Cor, realizada aqui na Arena BRB. E para falar um pouco da Arena BRB, que tem esse coração pulsante na nossa cidade, a gente vai entrevistar hoje o Richard Dubois, o CEO da Arena BRB, aqui onde já foi aquele antigo estádio, aquele meio vergonhoso estádio Mané Garrincha. E hoje a gente tem aqui um equipamento que não serve só para futebol, como o antigo equipamento servia, mas para muitas outras atividades. E aí eu começo, Richard, te perguntando o seguinte, Essa tendência dos antigos estádios transformarem-se em arenas deu uma tendência que veio para ficar e vai alcançar todos os estádios? Ou ainda haverá em algumas localidades o tradicional estádio de futebol preservado lá com aquela cultura da época, convivendo junto com as arenas? Jorge, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, pelo carinho. A GPS sempre recebe muito bem, pessoal muito querido aqui, queria deixar aqui o testemunho. Falar um pouquinho, você falou do coração pulsante, o coração, todos nós pulsamos. Nós estamos aqui numa área que é uma área de parte de trás da arquibancada superior do estádio Mané Garrincha, virou essa casa cor. Depois eu acho que o teu público vai ver um pouquinho aqui o espaço, esse é um lugar, é uma transformação maravilhosa. E para já entrar no assunto aí, eu acho que o esporte está passando por uma mudança no mundo e o esporte e o entretenimento estão convergindo, estão chegando em um ponto comum. As pessoas cada vez mais buscam entretenimento, buscam lazer. Tem muitos estudos aí que mostram que a geração do consumismo está terminando. As pessoas hoje querem muito mais curtir do que comprar. E o curtir pode ser curtir o time, pode ser curtir o astro da música, pode ser curtir uma festa, pode ser curtir uma paquera, pode ser curtir um papo com os amigos. E a gente entende que os estádios de futebol no mundo inteiro e no Brasil também vão ser um dos pilares dessa sociedade do encontro, da curtição, da vivência. Eu não sei se todos os estádios vão virar, vão aderir a esse modelo. As cidades têm vários estádios. Os estádios têm propriedades diversas. Tem estádios que são de time de futebol, tem estádios que são do poder público, que têm estádios privados. Cada dono aí vai levar na direção que achar melhor. Mas a tendência, sim, é que mais estádios sigam essa direção de uma arena multiuso, de um espaço de vivência. É muito difícil ter um espaço, um aparelho tão grande, tão caro, tão complexo quanto o estádio de futebol, funcionando 60, 80 vezes por ano e nos outros 300 dias do ano ficando fechado. Ele tem que estar acessível à população, ao pessoal do entorno, aos turistas o ano inteiro. Ele tem que ser um aparelho multiuso mesmo. Nesse sentido que a gente está conversando aqui, Richard, a Arena BRB, antes o Estádio Nacional Mané Garrinche, ela foi concedida a vocês por um prazo de 35 anos, que deve se estender um pouco por conta do impacto da pandemia. E aí eu queria fazer uma abordagem rápida da questão da pandemia. Como é que foi atravessar esse deserto de eventos, essa era do prejuízo que foi aquele ano 2020, um grande pedaço de 2021 até um pedacinho de 2022? O Jorge, a gente passou, então a gente pode dizer que deu para sobreviver, mas foi um período que eu não desejo o meu pior inimigo. Nós pegamos a concessão aqui do estádio 45 dias antes do começo da pandemia, fizemos alguns shows com uma agenda completa, fizemos alguns poucos jogos. O primeiro evento do Brasil que foi afetado pela pandemia foi um UFC, que a gente tinha aqui no Nilson Nelson, que fica aqui do lado. Os atletas já tinham chegado a Brasília, um evento com transmissão para 140 países, todo vendido. E uma decisão correta do governador Ibanez, uma decisão correta do governador Ibanez, limitou o público e o evento ocorreu sem público. E a gente vê como é duro para o atleta performar sem a torcida, sem a experiência. Nós tivemos uma outra experiência muito impactante nesse período, que foi a Copa América. Nós realizamos Copa América, tivemos oito jogos de Copa América, o estádio que mais recebeu a Copa América. Jogaram os grandes craques aqui, veio o Neymar, veio o Messi, veio todo mundo e o estádio vazio, sem barulho, sem torcida. Nós até injetamos no som do estádio, que é muito bom, um ruído de torcida. Colocamos um software lá, que a medida que a bola ia aproximando o gol, aumentava o clamor, o furor da torcida. Mas quando o jogador olha, faz o gol, corre e vê a arquibancada vazia, é muito triste. Quando a gente conseguiu ter o primeiro jogo, também tivemos o primeiro jogo de futebol com o público, com uma operação quase que de guerra, aqui recebemos o Flamengo. O primeiro jogo com o público, na saída da pandemia, foi aqui, é outra coisa. O estádio ganha vida, ganha alegria. Essa comunicação do atleta com o torcedor é fundamental. Como negócio, foi um período terrível, porque a receita caiu a zero e os custos continuaram altos. Então, nós tivemos, teve o custo de desmonte da agenda que vinha sendo tratada e teve um problema maior. Hoje, olhando para trás, foram dois anos de pandemia. Eu me lembro, na primeira reunião de diretoria que nós fizemos, quando veio a decisão, não, isso deve durar 45 dias. Que era a previsão inicial. Que era a previsão inicial. Então, os eventos de abril em diante, de maio em diante, estão mantidos. Ok, ok. E reajustamos ali. Aí, quando chegou no fim de abril, não, vai até junho, até setembro, até dezembro. Quer dizer, essa incerteza e essa constante procrastinação do processo foi mais doloroso até... Se a gente soubesse logo de cara que eram dois anos... Tranquilo, o planejamento fica mais fácil. Parava e voltava. Mas a gente ficou sempre, a gente não chegou a desligar o motor. A gente ficou em marcha lenta, tanto é que quando surgiu a demanda da Copa América, nós estávamos prontos. Nós, em uma semana, conseguimos receber a Copa América. Por quê? Porque o estádio não parou. A gente manteve um funcionamento mínimo para rodar. Mas, felizmente, esse é um período que já passou. E eu acho que foi um aprendizado para nós. Para a humanidade, né? Exatamente. Como lidar, a gente tem que se preparar melhor para essas eventualidades. O nosso mundo está ficando cada vez mais complexo, depende cada vez mais de inter-relações. E um evento desse, até hoje, a gente tem efeitos na cadeia. Estava falando com o pessoal de aviação. Até hoje, a cadeia de aviação não voltou. A cadeia de cinema, nós vamos fazer cinema aqui. A cadeia de produção de cinema também não voltou, porque ficou desmontada. Então, o mundo ainda não se recuperou de todos os efeitos da pandemia. Acho que é uma lição. É uma lição que custou caríssimo em vidas, em sofrimento, em angústia das pessoas. E eu acho que a humanidade não se saiu tão bem quanto poderia. A gente poderia ter sido passado por esse sofrimento com um pouco mais de grandeza. Um pouco mais de grandeza. Acho que ficou muito na pequenez. Isso fica muito claro, e aí eu vou dar um recado para você. Quando você vai para o estádio do seu time, ou para o estádio do time dos outros, quebra o estádio, transforma a sua diversão em praça de guerra. Isso parece que determinadas pessoas não aprenderam nada. Porque tem muito clube no Brasil, e a gente falando aí só da parte esportiva, que vive tomando punição, antes que me chamem de hipócrita, meu clube foi um dos punidos, vive tomando punição por mau comportamento. As pessoas não conseguiram aprender que em locais públicos elas precisam ter um comportamento compatível. E lembrar apenas, Richard, que este equipamento aqui foi muito importante na pandemia, porque também foi um hospital de campanha. Então, essa coisa do equipamento público servir ao público, deve fazer com que você, quando estiver em um estádio de futebol, reflita duas vezes antes de quebrar, antes de destruir, antes de promover baderna e arruar. E a gente espera que isso tenha ou esteja caminhando para ficar no passado. O que a gente repara, agora voltando para o cerne da nossa conversa, é que grandes arenas internacionais hoje acabam não só servindo como palco de grandes jogos, palco de grandes craques, mas também palco de grandes espetáculos e de grande atividade. O Mané Garrincha, de outrora, hoje caminha para outro sentido. Eu gosto muito do exemplo da Allianz Arena, mas é de Munique, que serve muito bem a cidade, que serve muito bem como palco de não só jogos de futebol, mas de grandes espetáculos. E, nesse sentido, a gente vai ter agora, proximamente, uma agenda de shows muito interessante. Para mim, o melhor de todos, o Paul McCartney, que é um show qualificadíssimo. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente pode esperar para os próximos meses. O que vem aí? Olha, a gente tem uma agenda bem completa. Eu acho que você colocou muito bem, quer dizer, os estádios hoje vivem do futebol, vivem do show e vivem do corriqueiro, do dia a dia e até do inusitado, como é o caso de uma casa cor. Na parte de shows, a gente tem trazido muita coisa. Quem gosta de sertanejo, tiveram muitos dos grandes sertanejos aqui, gravação de DVD e tudo mais. E agora, no fim do ano, nós temos uma temporada de grandes sucessos internacionais, que vem o Roger Walters, depois vem o Red Hot Chili Peppers e depois, logo na sequência, vem o querido Paul McCartney fazendo, talvez, a sua última apresentação aqui no Brasil. Então, é uma oportunidade. Quem quer vir, quem quer conhecer, quem quer relembrar, é uma chance. Os ingressos estão praticamente esgotados já. É uma disputa, quem está aí é uma fila louca. Tem uma fila enorme, são produtores internacionais que estão trazendo. A comunidade aqui em Brasília tem uma característica especial que ela deixa para comprar na última hora. E os ingressos vão esgotar, muitas áreas já esgotaram. Mas, enfim, a gente vai trazer esses grandes shows que vão mexer com Brasília e colocam de novo Brasília na rota do entretenimento. Brasília está na rota dos grandes shows. E é importante contar, talvez um fato não muito conhecido, que dois desses shows, a abertura é feita aqui em Brasília. Quer dizer, a montagem da turnê Brasil é feita aqui. Os técnicos de som, o pessoal de palco de Brasília vai ter chance de se juntar a essa caravana que são mais ou menos 200 profissionais brasileiros que vão acompanhar em todas as cidades e tem muita oportunidade para a gente em Brasília. Quer dizer, além de trazer o show, de trazer o entretenimento, a gente está trazendo oportunidade de emprego. E já estamos, podemos falar com orgulho, estamos exportando técnicos para outros estados que vão montar esses shows nos outros estados. É um orgulho muito grande para a nossa cidade. É muito importante destacar isso, porque a gente tem uma atividade econômica ligada à cultura que não só sofreu com a pandemia, mas sofre com alguns equipamentos culturais fechados há muito tempo. Então, quando tem essa movimentação, quando existe esse esforço e quando a gente consegue atrair esses profissionais de primeira linha da música, das artes, e esse pessoal cola, vamos dizer assim, na equipe que vai seguir, a Arena BRB está criando oportunidades. E a economia do DF precisa dessa geração de empregos que todos esses eventos têm trazido. Agora, e no futebol, a parte de dentro do Mané Garrincha, o que tem aí em negociação para até o fim do ano? Olha, o que a gente pode falar que está anunciado, a gente vai ter entre dois shows internacionais um show do nosso futebol nacional, vamos ter o Flamengo e Santos aqui. Vai ser uma operação logística complicadíssima, acho que nunca antes feita no Brasil, entre dois shows tão grandes, colocar um jogo de futebol trazendo dois times com o peso de camisa, com a torcida que tem Santos e Flamengo. E a gente vai, inclusive, trocar boa parte do gramado entre um show e outro. Então, temos a desmontagem do Roger Walters, provavelmente a montagem já será feita sem uma parte do gramado. Começa a desmontar, enquanto vai desmontando, já vai plantando o gramado. O gramado vai ser colhido em São Paulo, trazido para cá. É um gramado chamado Ready to Play, que é o pronto para jogar. 48 horas depois que ele está plantado, já pode ter jogo. Então, vai ter uma série de, pela primeira vez, de eventos de primeira vez que vão acontecer aqui nesse jogo. Vai ser um caso muito interessante. E a gente vai ter também, em paralelo a isso, na parte externa, um evento muito importante para a gente, que é a Billie Jean, que é um evento de tênis, a antiga Copa Davis, a Copa do Mundo do Tênis. E é um evento que a GPS é nosso parceiro aqui, a gente tem muito orgulho disso. E vai trazer a elite do tênis feminino brasileiro, Dev Tabia, a equipe titular brasileira vai lutar contra a Coreia por uma vaga no primeiro divisão do tênis mundial. É, anota aí na sua agenda, esse evento é em novembro. O GPS vai cobrir, vai estar aqui em todos os jogos, fazendo não só o esportivo, mas também o social, que vai acompanhar. E a gente vai estar também no Aberto da República. A gente, na conversa que a gente teve essa semana, desenhou a cobertura dos dois eventos de tênis, não foi isso? O Aberto da República é um torneio masculino, vai ser o segundo maior torneio do Brasil em premiação. Então, é um torneio que já tinha, já era realizado aqui no Brasil há algum tempo, em Brasília há algum tempo, mas agora a gente está aumentando a premiação, tornando ele um torneio internacional. Devemos ter atletas, é o torneio masculino, devemos ter atletas da América do Sul e tal. E talvez venha a gente dos Estados Unidos jogar também. O que é muito bom, porque movimenta um público cada vez mais crescente do tênis. A gente teve no tênis aquele fenômeno do Guga, agora a gente tem o fenômeno da Bia, que deve formar uma geração de mulheres tenistas. Isso é muito importante, porque a mulher no tênis, ela durante muitos anos foi desvalorizada e por isso até se chama a antiga Copa Davis feminina de Billie Jean, pela luta de Billie Jean King há mais de meio século, para igualar as premiações. Nesse momento que a gente fala de premiações mais equânimes no esporte, o nome dela vem à tona e é de suma importância. Ela vem? Não sei se ela vem, a CBT está tentando fazer essa... Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Agora, os Estados Unidos têm o aberto dos Estados Unidos, já está há 50 anos com prêmios iguais. Nós vamos ter também o basquete. O nosso querido Brasília Basquete começa a jogar aqui com uma equipe renovada. Estamos com três reforços, três craques internacionais para jogar e a gente vem para brigar. Brasília vai ter também o seu basquete. A gente está fazendo um basquete padrão NBA. Quem não veio, venha, conheça. A gente tem telão, tem som. É uma experiência de NBA aqui. Em termos de experiência, não tem nenhum outro ginásio de basquete com a infraestrutura que nós temos. Nós vamos ter mais gravação de DVD, quer dizer, tem muito conteúdo ainda até o fim do ano. E vamos ter também uma experiência de Natal. É uma coisa que a gente vai anunciar daqui a uns 10, 15 dias, mas eu vou dar um spoiler aqui para os amigos. Vai ter uma experiência de Natal aqui, única, que vai marcar Brasília, que a gente espera que seja a primeira de muitos anos aqui. Uma experiência para as crianças, para as famílias virem curtir o Natal de uma forma diferente. Que estilo a antiga vila do Papai Noel que esteve aqui, só que em uma área mais, vamos dizer assim, mais cômoda? Vamos falar aqui que é uma vila do Papai Noel, altura da nossa cidade. Não vai ser uma vilinha de Papai Noel, vai ser um pouco mais que isso. Porque foi uma época que o evento foi marcante aqui, entre 2000. Era a cenografia, inclusive, do falecido saudoso Joãozinho, 30, que estava aqui nos seus últimos dias de vida. Mas, depois de transformar o Carnaval do Rio de Janeiro, ele começou a transformar o Natal. Infelizmente, como muitos projetos em Brasília, não teve a continuidade necessária. E aí, é uma coisa que a gente tem que falar sobre o complexo aqui, o complexo como um todo. O que a gente vem observando é que algumas coisas ganharam, desde que vocês passaram a administrar a área, uma presença efetiva e mais prolongada. Um deles é o complexo Mané Vírgula, que fica aqui do lado, e que se apresenta hoje como uma solução gastronômica e boêmia também, que não existia no DF. Ainda é um lugar que você pode esticar um pouco mais a sua noite. Primeira pergunta de interessado. Dá para esticar um pouquinho mais, porque uma hora ainda está cedo? Olha, eu acho que dá. A gente, o público ficando, a gente dá. O Mané é uma experiência muito interessante. É uma parceria nossa com o R2. A gente queria trazer para Brasília a experiência das ruas europeias, dos mercados europeus, onde a pessoa vai a uma região, um bairro, uma rua, um quarteirão, e é ali que ela escolhe o que ela vai comer. Ela não sai de casa já com o restaurante escolhido. Ela vai com os amigos, se encontra num lugar agradável, e aí decide, eu quero comer isso, quero comer aquilo, hoje eu estou com vontade de comer uma massa, um peixe, uma carne, um pastel, um cheeseburger. E aí a gente conseguiu dar um passo além. Quer dizer, você pode sentar na mesa e é servido por 22 operações diferentes. Eu posso comer o meu cheeseburger, você pode comer o seu filé, e o acompanhante pode comer o japonês, todos na mesma mesa, servidos. E ficou esse clima que não é um clima de bar, de boteco, mas é um clima gostoso para sair com os amigos, lugar descontraído, para tomar um chope, para bater um papo, para discutir, para ter esse debate de amigos que falta um pouco hoje, você poder defender sua ideia ou defender outra ideia. É um lugar que pegou muito e a gente hoje está exportando esse conceito. Tem várias cidades que estão procurando este conceito. É uma coisa nova, não tem lugar nenhum do mundo e a gente está muito feliz com o resultado. Então a gente pode ter a sensação de que com essa ideia de exportar esse conceito, vocês vão também levar a expertise de vocês para novas arenas. E a gente já soube que vocês foram os primeiros colocados no projeto de modernização do antigo Serra Dourada, que aliás já foi o melhor gramado do Brasil. E talvez vocês vão também mexer a operação em direção à Goiânia. Vocês vão ficar com os dois grandes estádios aqui desse nosso eixo do Brasil Central. Olha, ficar com o Serra Dourada é um desejo, é um sonho que a gente tem. Nós estamos disputando um processo que o governo do estado de Goiás abriu. A semana passada saiu a lista dos classificados. Nós tivemos a felicidade e a honra de sermos, estarmos na primeira posição dessa lista. Tem outros grupos concorrendo. Tem agora um trabalho técnico de 90 dias para apresentar, formular as propostas. Depois isso passa para o Tribunal de Contas, passa por audiência pública, passa por uma licitação ao final. A gente espera, sim. Eu acho que tem muita sinergia entre Brasília e Goiânia. E a gente vai fazer o possível e o impossível para assumir essa operação, levar muitos produtos que a gente já tem funcionando aqui, levar para a Goiânia. Mas, além disso, a gente também está na mídia, não é segredo. Nós estamos há três anos disputando o processo do Maracanã. Participamos da PMI. Entregamos uma proposta agora na licitação. A licitação foi ao Tribunal de Contas, está sofrendo alguns ajustes, vai voltar. E a gente vai participar do Maracanã. Não sei o resultado de licitação, a gente só sabe quando termina. Mas estamos disputando outras arenas. Estamos disputando uma arena em Barueri, também, que a licitação está em curso. Então, a gente tem uma visão de uma expansão geográfica. A gente não pretende entrar no conteúdo, a gente não pretende ter time de futebol, a gente não pretende fazer agenciamento de bandas, mas sim formar uma plataforma de entretenimento e lazer com base em Brasília, mas expandindo para outras cidades do Brasil. Essa ideia do Maracanã é ótima, porque ela conseguiria solucionar hoje um problema que eu digo que é quase atávico no futebol carioca, que é a Arena C de dois, não C de todos, e aquilo ali era um equipamento público que era de todos. Além do quê? O Rio de Janeiro tem uma dificuldade de utilização do Maracanã para shows. Eu me lembro que na minha juventude, isso faz tempo, a gente tinha muito show no Maracanã e isso foi totalmente descontinuado. Embora aquele Maracanã fosse totalmente agressivo e totalmente inóspito para um show, hoje o Maracanã atual, para uma arena de shows, para um espaço de shows, seria muito mais adequado. E como negociar, e aí eu vou fazer um exercício de futurologia, como você negociaria com os quatro clubes que hoje dominam o cenário carioca, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, para que aquele equipamento, o Maracanã, fosse usado esportivamente. Aí já acrescento, você colocaria um Mané no Maracanã? Na verdade, um Máriozinho, já que o Mário Filho dá o nome ao Maracanã? Olha, é uma pergunta que saia justa aqui, mas eu acho que estamos aqui num bate-papo entre amigos, só nós dois, não tem ninguém vendo, então dá para a gente falar mais abertamente. Vamos lá, o Maracanã é o templo do futebol mundial. Se o Brasil é o país do futebol, o Maracanã é o templo do futebol mundial e ele tem que ser tratado com respeito, com a veneração, com a admiração, com a idolatria que ele merece. Não tem outro estádio que chegue aos pés do Maracanã. Em qualquer lugar do mundo que a gente for e falar de Pelé, o pessoal sabe. Se falar de Maracanã, o pessoal sabe. Os outros nomes do futebol, sejam de clubes, sejam de atletas, não estão nesse patamar. É verdade, porque se você perguntar no interior do Cazaquistão, sobre Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, talvez você encontre muitas pessoas que não fazem a menor ideia. Exatamente. E o nome Maracanã, a gente sente também do lado dos artistas, conversamos com grandes artistas aí, com os agentes, para trazer. Quando a gente fala de trazer para Brasília, há um interesse. Você fala, e no Maracanã? Ah, no Maracanã ele vai na hora. Ele muda a agenda dele, é o sonho de muito artista tocar no Maracanã. O Rio de Janeiro tem essa coisa icônica, essa coisa mágica, essa coisa que é o Brasil, é a aspiração. Todo mundo que está fora quer vir conhecer o Brasil, quer conhecer o Rio de Janeiro, quer conhecer o Cristo, quer conhecer o samba, quer conhecer o futebol. E quando pensa em futebol, pensa no Maracanã. Então, a gente tem essa questão, que é um estádio que é do Rio de Janeiro, é do Brasil, é da humanidade. É um risco de dizer que o Maracanã é um patrimônio da humanidade. E ele tem que ser tratado como tal. Os times têm que ser recebidos, muito bem recebidos lá, porque são os artistas, são eles que fazem o show. O Maracanã é o palco, é a casa, mas quem faz o show são os artistas. E a gente precisa ter uma convivência, eu acho que pacífica e harmoniosa. Os times têm que brigar dentro de campo, os jogadores podem ter ali a sua rixa, as torcidas podem ter uma disputa amigável, esse negócio de briga de torcida. Gente, isso é uma coisa tão terrível, tão ruim, tão fora, ultrapassado, primitivo. Entendeu? Primitivo, besta, não tem o que falar. Tem que ir lá, tem que ver quem canta melhor, quem bate no peito e defende o seu time, mas não partir para a briga, nunca partir para a violência. E a gente tem que ser capaz de colocar todos os times, entendendo que alguns times têm estádio, o Teovasco, por exemplo, tem São Januário, que ele consegue mandar muita partida lá, o Fluminense tem um estádio muito menor, das Laranjeiras, que não consegue mandar, o Botafogo está com engenhão, que ele consegue resolver a grande maioria dos jogos dele lá, e o Flamengo hoje tem uma torcida muito grande, uma torcida que precisa de um estádio. Então, a gente vai ter que atender cada clube com a sua necessidade, mas é importante que todos tenham algum espaço. Não sei se os espaços têm que ser iguais, acho que não. Acho que tem que ser de acordo com a demanda das torcidas, das necessidades. E tem que fazer uma coisa tranquila. Eu brinco muito que eu tenho duas filhas gêmeas, que eu adoro, Nicole e Gisele, um beijo para vocês, filhas, vocês são lindas, papai te ama. Quando elas eram pequenas, uma está fazendo medicina, uma está fazendo direitos, são mulheres bem-sucedidas, bem resolvidas e tal. Quando elas eram pequenas, elas brigavam. Uma pegava o brinquedo, a outra queria o brinquedo. Você podia dar o igual. Não, ela queria o mesmo da irmã. O que o pai tem que fazer? Tira das duas. Você não pode dar para uma criança e não dar para a outra. Eu acho que o Maracanã é a mesma coisa. O Maracanã tem que atender a todos e tem que ter uma gestão profissional, uma gestão que pense no Rio de Janeiro e que transcenda o futebol. É o templo do futebol, mas ele, para a população ali da Tijuca, ele tem que ser capaz de atrair o dia a dia. Como a gente fez aqui com o nosso Mané, o pessoal tem que parar para almoçar, tem que no fim de tarde tomar um chope, domingo que não tem jogo, vamos lá para bater papo. Vai fazer o esquenta do jogo lá, tem que ter basquete, tem que ter vôlei, tem que ter escola de samba, o Rio tem as escolas de samba, tem que ter um lugar para as grandes escolas, a Mangueira, as outras. Tivemos até já na Mangueira, para que elas possam fazer a sua exibição para os estrangeiros, para o turista que não sabe o que é o Rio de Janeiro, ter um lugar seguro, que ele vá ver uma miniatura do desfile de escola de samba, vá sentir o Maracanãzinho seria um lugar ótimo para isso. Toda sexta-feira, todo sábado, ter uma degustação do Carnaval Carioca para o estrangeiro, aumenta a permanência, a rede hoteleira sai ganhando, o amor próprio do Carioca com o seu estado, com a sua cidade cresce. Eu acho que tem muita coisa para ser feito no Maracanã. Sem dúvida. E essa ideia de utilizar o equipamento do Maracanã, o Maracanã está em uma área central que hoje ele serviria à maioria das escolas de samba. Porque a boa parte das escolas de samba, o Paraíso do Tuiti, estou falando só do grupo especial, o Paraíso do Tuiti, Mangueira ali do lado, o Paraíso do Tuiti em São Cristóvão é do lado, Mangueira, Salgueiro, Unidos da Tijuca, tudo isso está em uma área geográfica que é até fácil realizar um mini ensaio, um mini desfile ali. E isso geraria receita também para essas escolas, para as comunidades, sem dúvida. E para as comunidades, o que permitiria que muitas delas se libertassem de determinados parceiros, que hoje é muito incômodo para o mundo do samba. O mundo do samba precisa abandonar certas parcerias que às vezes resvalam num mundo irregular. Não estou falando do vendedor de cerveja, não estou falando da tia que faz a cocada, não estou falando de nada disso. Mas eu estou falando daquele mundo paralelado que nós todos que já fomos ao Rio de Janeiro sabemos. E a utilização de um equipamento público nesse sentido seria maravilhoso. As escolas teriam a ganhar, como você falou, os hotéis teriam que ganhar, as empresas de aviação teriam muito a ganhar. E eu acho que a população do Rio ganharia um, muito mais, uma sobrevida. Porque a vida do Carioca hoje está muito difícil. Precisa ter uma visão empresarial como essa para libertar o Rio de Janeiro de algumas amarras. Então fica o recado aí para o governador Cláudio Castro, que é responsável em última análise por essa licitação. Fica o recado também para todo mundo que lida com o Tribunal de Contas, Procuradoria, que talvez o modelo que tem hoje para o Maracanã não seja o mais adequado. Talvez o modelo seja uma licitação com parceiros, onde todo mundo saia atendido e a comunidade saia mais atendida. E essa coisa que você falou de reproduzir o Mané lá, num formato de junção de grande restaurante, no Rio de Janeiro seria maravilhoso. É outro polo gastronômico tão importante quanto o nosso, onde você poderia juntar ali restaurante de primeira linha. Isso. Dá um espaço para o Carioca, que é um povo tão alegre, tão descontraído. A gente fez muita questão aqui no Mané, de ser uma coisa, que o sujeito pode ir de chinelo e estar bem. E a gente, ele come bem, é bem tratado, é bem atendido, mas ele não precisa se imperiquitar, não precisa, ele pode, se ele for de terno e gravata, tem muita gente de terno e gravata. Convive todo mundo lá, um espaço ecumênico e harmônico. É esse, que é um pouco o espírito do Carioca também. Isso cabe lá, cabe o que a gente fez aqui, o Modesto, que é uma casa de show, que fazemos 3, 4 mil pessoas por fim de semana, que elas têm muitas ideias para fazer. Lá no Rio de Janeiro, tem outros estados do Brasil que têm estádios grandes, legados da Copa, que não estão recebendo a atenção e o carinho que poderiam. a gente está olhando para eles. Enfim, tem muita oportunidade por aí e a gente vai ver essa indústria. A SAF está mudando a cara do futebol. Com certeza. Então, os times estão se profissionalizando mais e a gente precisa, porque nós vivemos um período de glória no futebol brasileiro quando a emoção, quando a criatividade, predominava. Hoje, além da emoção da criatividade, você precisa ter disciplina e precisa ter formação. E são pontos que o futebol brasileiro está carente. A gente está engatinhando. Veja a dificuldade hoje que a gente tem com técnicos de futebol. Estamos importando técnicos de futebol. Os nossos talentos ainda são muitos, mas outros países estão nos alcançando e a gente não consegue mais manter a distância que a gente tinha. Já faz alguns anos que a gente não tem uma Copa do Mundo. Quer dizer, ficamos, talvez, não sei se ficamos mal acostumados e essa é a nova realidade ou se é só uma fase, mas o futebol do Brasil precisa alcançar o futebol do mundo na estrutura dos clubes. Muitos clubes são muito bem administrados. Tem clubes maravilhosamente bem administrados, mas a média do futebol não evoluiu tanto nos últimos anos. Isso que você falou é fundamental porque a gente observa claramente que o que aconteceu com alguns clubes foi que administrar um equipamento grandioso e, ao mesmo tempo, criar uma equipe de futebol competitiva, hoje, com uma Europa pegando cada vez talentos cada vez mais jovens, que muitas vezes não passam nem pela base desses clubes tidos de ponta como antigamente, e isso está dificultando, de forma geral, a formação do atleta brasileiro. Então, muitos atletas brasileiros de futebol estão sendo formados lá fora, com uma cultura e uma mentalidade diferentes. Isso tem um choque quando você junta, muitas vezes, o atleta que não teve a oportunidade de sair na mesma idade, ali por volta de 18 anos. Antes de 18, se sair, aconteceu alguma coisa irregular. Então, essa dificuldade que o Richard abordou aqui é uma dificuldade real do futebol brasileiro e, por isso, vamos completar 24 anos sem Copa do Mundo e sem passar perto. Porque, entre os anos 70 e 94, quando a gente ficou também 24 anos sem Copa do Mundo, a gente passou perto. Tinha grandes seleções. Times maravilhosos, né? Ultimamente, a gente não tem formado isso. Ultimamente, a gente não tem tido essa profusão de talentos. Então, é hora de muito dirigente pensar será que dá para administrar uma arena e também uma equipe de futebol, de basquete, de vôlei? Está na hora de rever o modelo desportivo e essa junção de equipamento mais modelo desportivo. Que tem, eu acho, na minha opinião, não sei se atua, mas tem prejudicado a formação do atleta. Eu acho que sim, porque o equipamento reduz, requer investimentos e requer foco, requer atenção. Eu, às vezes, dou esse exemplo. Quantas companhias aéreas são donas do seu aeroporto? Nenhuma. Nenhuma. Tocar aeroporto é uma coisa, tocar companhia aérea é outra coisa. O time já é dificílimo tocar um time de futebol. Os dirigentes hoje têm dificuldades de toda a natureza, têm que lidar com uma torcida que é sempre exigente, têm que lidar com um atleta que está cada vez mais... Existem cada vez mais atletas de salto alto, tem muita gente com a cabeça no lugar, mas, enfim, tem muita gente também que está deslumbrada e o dirigente tem que lidar com esse universo todo, ainda tem que lidar com a infraestrutura esportiva, é um desafio. Muitos clubes na Europa estão indo para essa linha. Eu tenho um sócio holandês que opera a Arena de Amsterdã. A Arena é do Ajax, o time número um da... Mas, societariamente, financeiramente e economicamente, tem um grupo, que é sócio nosso aqui, que administra. O público percebe como sendo a Arena do Ajax, mas a gestão é feita por uma empresa profissional. É isso, é a profissionalização do esporte que a gente fala. Rapidinho, a gente está chegando no fim. Vamos lá. Vamos ver o que vai interessar. A gente já sabe que Maracanã interessa, Serra Dourada em Goiânia interessa. O Pacaembu. O Pacaembu já tem dono, a gente sabe que é uma equipe muito boa, o pessoal está fazendo um trabalho maravilhoso lá, um projeto imobiliário de tirar o chapéu. até quero conhecer melhor o que está se fazendo no Pacaembu, conheço o projeto, mas já tem dono. E é bom que esse mercado tenha outros operadores. É Coca-Cola e Pepsi, tem que ter dois ou três para gerar mercado. Você é a Coca-Cola, no caso. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mineirão. Interessaria? Mineirão é uma praça boa. Olha, qualquer estádio interessa. O Mineirão é uma praça boa também, já tem um gestor. A gente sabe que ultimamente teve alguma discussão mais acalorada com os times. O Atlético foi lá para o MRV. O Cruzeiro tem uma disputa aí. A gente recebe sempre o Cruzeiro aqui muito bem em Brasília. E Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, fantástica. É uma coisa que faz sentido, mas hoje tem um gestor lá. Não quer dizer que o gestor continue depois dessa dificuldade que você apresentou. Até porque a gente não vê essa dedicação em alguns outros estados de promover eventos culturais e alternativas gastronômicas, sociais, etc. Para fechar, o que o Brasiliense pode esperar para 2024 da Arena BRB? Olha, pode esperar muito futebol. Nós já temos dez jogos fechados para o ano que vem. Nós aumentamos a negociação. Tem que esperar sair a tabela para ver exatamente quais serão os jogos. São jogos contratados para o ano que vem. Nós vamos ter mais turnês internacionais. Temos três turnês também. Eu não posso falar, queria falar, mas não posso falar porque tem compromisso com o produtor. Cláusula de confidencialidade é algo muito sério. Devemos ter o vôlei de novo, o VNL, a Copa do Mundo de Vôlei. Vamos ter tênis, vamos ter basquete. O basquete a temporada vira para o ano que vem. Tivemos esse ano drift, corrida de carro, de estacionamento. Vamos ter, vamos ter talvez motocross para o ano que vem, já está mais ou menos acertado. Vamos fazer uma operação. Vamos ter expansão das operações imobiliárias. Vamos lançar o Esfera 2.0, que é uma coisa que eu quero convidar a GPS para participar disso. E é um assunto que merece uma pauta específica. É transformar o estádio num prédio de escritórios, num centro de convivência. Um pouco o que era o Fórum Romano. A gente se inspira um pouquinho nas colunas aqui que lembram o Coliseu. É em criar aquele fórum. O lugar que as pessoas vão, se encontram, vêm, trabalham. E deu muito certo aqui. A gente está expandindo isso também. Mais operações gastronômicas no Mané. Uma reformulação grande no Nilson Nelson. A preparação de uma área de shows para 10 mil pessoas coberta que a gente vai fazer aqui. Uma atualização grande do Modesto para receber mais espaço. Modesto vai até 3, 4 mil pessoas. Nós vamos ter espaço para todos os shows. Estamos trazendo grandes feiras. hoje, uma parte da nossa equipe está lá no Rio de Janeiro para anunciar a Bave depois de 20 anos que a Feira do Turismo, os agentes de viagem está voltando a Brasília e vamos ter o privilégio de receber eventos da CNI, eventos da CNA. Tem muita coisa. Olha, esse Esfera 2.0 eu ontem conheci os detalhes. Eu vou deixar no ar. Mas é uma coisa que será revolucionária na história da cidade. Então, prestem bem atenção, guardem esse nome, Esfera 2.0 que vai vir aí e que vai fazer a diferença. Vai fazer muito a diferença. Queria agradecer ao Richard do Boa por essa conversa aqui, nesse bate-papo como a gente combinou sobre o que a Arena BRB foi, o que a Arena BRB é nesse momento e o que a Arena BRB será no próximo ano. Richard, para as suas despedidas. Olha, mais uma vez, um grande obrigado ao GPS, ao público da GPS. A gente sabe que é um pessoal muito qualificado, muito legal, muito parceiro. Para nós, sempre uma honra estar junto com vocês aqui. A Paula, o Jorge, a turma toda aqui. E estamos aqui à disposição, trabalhando muito. Gostamos de trabalhar, gostamos do que fazemos, fazemos o que gostamos. Acho que esse é um dos segredos da vida. E quando a gente faz isso com amigos, com uma GPS, é melhor ainda. Obrigado. Muito obrigado ao Richard do Boa. Obrigado a você que nos assistiu aqui direto do Casa Cor, Casa Cor esse ano, dentro da Arena BRB, no coração de Brasília. Deixa eu só falar uma coisa aqui, senão a Eliane me mata. E vamos ter Casa Cor para o ano que vem também. Vamos ter Casa Cor para o ano que vem também. Não posso esquecer. Esse ano no Casa Cor, e se Deus quiser, ano que vem, a gente volta aqui no Casa Cor, na Arena BRB, para mais programas. E esse foi o GPS, entrevista comigo, Jorge Eduardo, Eduardo Antunes, o homem da área econômica. Até mais.